Tudo... Safe Acho que eu tinha comprado as skills aqui antes de parar a live passada, né? Até onde eu me lembre Só que tem um lote de skills pra mim ainda, eu acho que vou comprar mais uma aqui Quanto dinheiro a gente tem? Muito! Machadinha do Trompidoy, da astúcia Eu não bato com astúcia, a gente tem massa pra identificar aqui, peraí Ashwood Branch Cajada da força, bate com água Dá pra lutar com o Garfo, mano E aí Enfim O Tornado eu tenho Calm Down pode ser interessante Pra me curar com base na fúria Vamos ver se o inimigo não dá dano também o Memes Cabeçada da fúria, acho que vou pegar a cabeçada E... Punish Strike Vamos pegar esse Calm Down também, vai, fica baratinho Espeto pode vender, essa vara aqui também Essa vara deixa Escudo não estamos usando, mas tem que identificar esse daqui De pirata, acho que eu tinha pegado... nenhuma ainda Vou olhar lá já Essa aqui eu comprei pra Sibili Closet Strike Mirror Image Aqui da Sibili Esse aqui é só um ponto né, então vem pra cá Vem... Nesse daqui Ah, deixa eu ver uma de pirata aqui Ah, deixa eu ver uma de pirata aqui Esse cara é em mil, velho Esse aqui dá dano de ar, transforma nuvens em superfícies Num pône Adaga dançante Remessa uma adaga no oponente Dano físico, uma grande chance de deixar ele aleijado Pula até dois inimigos extras Ah, como é que você repete ver? Fire Breafer eu já tenho High Tide Você empurra os inimigos Nossa, é muito caro o gosto dele Ah é, eu tinha visto o gancho do Pudge O gancho do Pudge é bom hein Vamos pegar o gancho do Pudge com certeza Acho que por hora é só É muito caro esse aqui Não dá pra ficar gastando muito não Esse aqui eu não vou... Esse aqui eu acho que é de... Mirage né É, esse aqui é a... Agora eu não sei na verdade Pode ser de Shadow Mas quem usa invocação que eu me lembro é a Mirage Então acho que não é não Pode vir esse daqui, esse daqui também Esse... Esse daqui Não vende esse daqui também que eu não vou usar Jubeira de pó de fada, vende Pode vir essas pontas de flecha que eu não vou fazer craft Meus quadros O que mais? Esses itens sem encanto Hum... Estragem não estou usando mais Esse aqui pode vender também Essa lua também não vou usar mais Teleporte, foda-se Esse aqui pode vender também Esse aqui deixa que talvez eu troque de volta Esse aqui eu não vou usar Esse daqui... Põe... O de Aero Turgia não compensa para mim Pode vender também Essa a gente prende com dinheiro Agora tem o gancho do Puji também, foda-se Vamos lá. 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 Salvei os porcos também na última live. A última coisa que eu não olhei aqui é esse meu grifo. E deve ter uma galera que tá sem colar também que eu não equipei. Estúcia com você. Vamos lá. 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 Começou. 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 Eu vou ter que jogar o ganchão do Pudge mesmo, hein? Acho que vai ser o jeito. Gancho do Pudge e abraço. Esse cara é complicado aqui, viu? Vamos... Se eu jogar ele aqui, acho que ele vai aparecer atrás, né? Não vem esse daqui. Esse problema não vai dar muito dano. Tinha pegado um aqui de Silence, eu acho. Eu poderia dar o Erratic Wisp em mim também. O Corredor Erratic Wisp nasce Billy. Ela sobreviver nesse turno. E fica invisível com a Lose. Ela também sobreviver nesse turno. Aqui, vamos... Mordir esse carinha aqui. Nosso Piratinha. Tá, essa aqui ela pode pular... Vai gastar muito tempo esse daqui. Aqui só vou lá que afeta inimigo, essa Skill Source do bicho, então... Manda bala. Acapalhar um pouquinho a vida deles aí. Vamos jogar um Molotov. Eu jogaria nesse cara aqui, porque eles que tomam mais dano mágico, né? Mas não vai rolar. É a primeira coisa que eu vou sair dessa buvuca aqui, que vai dar dano em todo mundo de qualquer jeito. O bicho vai jogar depois mesmo. E aí, a gente pode jogar agora... E aí, a gente pode jogar agora... Esse daqui aqui. Um bagulho de Fuego. E um Molotov... Aqui. 52 de vida, quase. Tá, aqui eu vou curar... Sebilis, se eu conseguir. Esqueci de ativar a aura da... da Lousa de novo. Hum... A aplicação da loucura... É... Armadura mágica no defeito. Temos... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Cinco sem armadura mágica. É... Daria pra dar loucura nesses... Mas ele dá 65 de dano, não é? Eu acho que eu vou explodir o dog para acertar os caras ali em volta E deixa eu ver... Vou encurajar ele aqui Não dá nada Posso jogar com essa bilha agora, gente? Obrigado Esse aqui faz o que mesmo? Dá uma cura Alcança ali onde está o beast Então vamos fazer o seguinte Qual que é o alcance aqui para curar? Nossa, é quase do lado Então eu vou aqui do lado do beast E aí aqui a gente joga esse daqui Que vai acertar pelo menos 3 deles 4 Esse selo umbral Hum... Hum... Chikura eu não usarei Não é? Esse Cosmic Strike, como é que é? Eu estou com a essência da lua Vou aumentar o alcance das magias por 2 metros por 2 turnos Então eu vou jogar aqui Então eu vou jogar aqui, foda-se Ué, não deu dano Simplesmente não deu dano o bagulho Era pra dar dano Era pra dar dano e o efeito do... Da essência lunar, né? Mas ok 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 Ah, meu Deus! Dog, Pimba E Pimba aqui Vamos ver se eles vão deixar meu matador jogar agora Tá difícil A única coisa que ele fez foi Estartar a briga Precisa deixar aquele amuleto anti-stun com ele Vou deixar com a Lose O negócio tá foda Ué, tu não tava carmosando a mágica ali Por que ele resistiu? Entendi Entendi É difícil te salvar, minha querida Tá saindo um pouco de visão Embora seja difícil Porque os cara tá louco ali em si Eles não se bateram Eles não se bateram Nada E aí É Não Não Vou ser bem stunado de novo. Esse daqui agora está dando 78,82, então eu acho que eu mato esse cara aqui. Tudo isso graças a Shadow Form. Ela vai morrer por fogo. Ainda não consigo curar ela antes. O importante é que ele vai conseguir jogar agora. Vamos lá. Poxa, ela nem estava tordoada. Ah pronto. Ela nem estava tordoada cara. É foda velho. É realmente foda. Simplesmente os cara fez a play. Ok, irmão. Vamos lá. 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 Difícil conseguir fazer alguma coisa aqui agora. Acho que não, Paibo Porque são dois summon diferentes Vamos assinar o alcance Eu posso ficar invisível Era o plano no início de ficar invisível Mas agora não vai adiantar muita coisa, vai acabar o combate Não quero usar o colchão Deixa eu ver se vindo até aqui eu consigo excitar a Lousa Fica aqui que eles não vão ter visão Mas dá tempo pra você respirar um pouco E Romanel, boa noite Minha hora chegou Tô louco Esqueça o cover O cover O cover é uma mentira O cover é uma mentira Se eu pular pra cá e pular pro outro lado Ele só me alcança o próximo turno Eu vou botar só no final do turno Eu vou botar só no final do turno A graça é você vir pro combate fazer ele mesmo Vou dar uma cura em você aí Eu vou botar só no final do turno OK Eu vou botar só uma mentira Eu vou botar só surpresa como eu matou Eu vou botar só essa魂 Eu vou botar só na frente Hei que ele vai botar só no final do turno Eu vou botar só para ver Eu vou botar só na taz Eu vou botar só na taz E eu vou botar Eu vou botar só na taz Temos uma poção pra dar um golão aí Temos Dar um golão na poção Aí vamos ver O gancho é duas ações né O cara que vai jogar agora é o que tá mais atrás Esse arqueiro aqui Então vou fazer o seguinte Vem até aqui Gancho Get over here Ah, eu achei que ele puxava Ah, ele ganha mais que pra puxar depois Só que ele dá dano A cada distância que você conseguiu marcar o cara que você puxou Ok, justo O cara não fica derrubado Mas eu vou dar um perificar nesse aqui Que ele vai jogar agora E um desse aqui Pimba Aqui agora eu vou invocar o Totó aqui Vou dar um provoke no Skyrim E aumentar a resistência a ar em 40% Sim, eu tô jogando com o mod Boa Boa Começou, começou 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 Errou Esse acho que não vai ter alcance Cara, o cara tinha alcance Não é possível Nossa, eu ia virar e soltar tanta coisa neles agora Puta Que barulho Caralho Ai ai 65-68 Loucura, loucura, loucura! Apenas loucura, loucura, loucura! Ainda bem que eu to colar de imune atordoado, sem esse colar não tem como fazer esse combate não, tá duvido? Obrigado pelo teleporte, senão os bichos ia me bater. Agora... Morto... Vou colar nesse cara que ele vai querer andar pra atacar a gente, provavelmente. Acabou a loucura do amiguinho aqui embaixo sem fazer nada. Listeza, com certeza esse cara me alcança. E o outro com certeza também. Aí acabou. Nossa, ele não alcançou, velho! Foda-se! E atrás de volta, mais ou menos... A questão é onde agora? Vou me curar, óbvio. Uff... É, eles sabem que eles tem que matar a Loucura agora, filho. Se eles não matar a Loucura eles estão fodidos. A Loucura tá muito forte com essa build dela. Tá muito bom. Aí as é doce, né? Com certeza não sou louco de fazer isso sem ela. Então Lose cola na grade que você vai jogar agora. E... Vou tomar ele uma poção aqui pra sobreviver. Aqui dá pra fazer esse turno. Totó, vai! Cura de leves... Invisível pra esse turno. Foi! Tem medo de onde esse cara vai teleportar, mas manda. Tá, somos nós de novo. Tô! Nossa, foi longe, hein amigo? Agora é hora de vingar Vingança A vingança E aí, maluco Vamos dar uma cabeçada Como é que funciona isso? Fala que dá charge numa linha reta Mas... Ok, não entendi Mas beleza Você, amiguinho Eu vou vir até aqui Não é suficiente para te acertar Então vamos vir até aqui de novo E Mind Flay Dead Aqui... Como é que a gente tira o status de Wounded agora, né? Porque esse pole é bom que não gasta negócio Mas... Como é que a gente tira o status de Wounded? Esse aqui tira? Não Ele dura... Dois turnos Eu vou petrificar ele, então Se der Ah, não dá porque gasta dois Que merda, né? Agora é só... Não é só nada, mas... Aí tem umas 3 turns a pôr... Está muerto! Ufa! Nunca duvidei! O bagulho foi louco! Como não, pô! Valeu o XP! Salve salve porquinha! Você é você! O sentimento é mutuo. Eu não posso te dizer o quão orgulhosa eu sou pela sua gentilidade. Agora eu estou apenas tentando se acostumar à vida como um pão. Não é tão fácil. Eu nunca gostava de truffles. Porque é como ela foi amaldiçoada. Bem, eu posso trazer tudo tudo para Braccax Rex, claro. Muitos de nós opusamos a sua reina. Muitos tentaram falar contra ele, não. Muitos de nós, wizards, tomamos a chance, mas... Nós pensamos que se estivéssemos a palavra dos seus atos, poderíamos encorajar as pessoas suficiente para se juntarmos e encontrar um jeito para levá-lo abaixo. Mas nós desestimamos a cobertura de nossos comandos. Tudo o que nós acreditamos em fazer era ser hereticos e levados para Braccax Rex. Os resultados foram horríveis. Uma curva double, tornou-se em picos, e colocou uma flor para a eternidade. Eu gosto de não estar no fogo, então eu não quero compreender muito sobre a parte de picos. Perturais se tem alguma forma de desenvolver a antiga forma dela. Não estou certeza. Eu peguei a Amadia, mas ela não oferece respostas. Ela disse a Amadia, ao contrário sobre o santuário de Amadia. Realmente? Hum... Tem que ter um ensino ali. Se alguém possa me restaurar para o meu antigo, é Amadia. Estou muito agradecida por essas notícias. Estou indo lá agora para procurar a bendição de Amadia. Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada. Se você está jogando com o Zang, você está fazendo filhos, a sua filha tem que se chamar Zanga. Zanga aterríbel, esturgiana, lendária do Mount & Blade. Se você está jogando com o Zang, você está fazendo filhos, a sua filha tem que se chamar Zanga. esturgiana, lendária do Mount & Blade. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olá, dragão! Olá, dragão! Qualquer coisa escondido aqui... Não... Para de cair no gelo aí, galera. E aí dragão, bota com as ideias aí. Esse dragão só te ajuda em um momento, velho. E aí dragão, bota com as ideias. Quakes from the impact knock you back. The freed dragon looks sick and pale. As you approach, he stretches his tattered wings weakly and fixes his intense gaze upon you. Frozen tears glint in his eyes. My gratitude for your efforts, friend. Yet I am no more free now than I was in those chains. Please, help me find true liberty or sing me to the endless slumber. But, of course, that must be why you stand before me. Slain cold to the lord of death and here you are. A coincidence. Slain cold to the lord of death and here you are. You want to kill the dragon in this run? You can kill him if you want. What do you think I should do? The other one I think I saved him. It's nonsense, I won't lie, but you can do it. You can kill yourself a wilder. You can kill him. I know, I'm gonna kill him. You can kill him. Eu vou agir para uma mulher, triste vida de todos nós. Nunca vi que ele dropa, ah é aleatório, não tem nada fixo não. É, eu vou garanidar um pouco, né? Porque ele é Level 9 ou não é Level 8. Eu vou garanidar até Level 9, pelo menos. Bom, eu não sou a morte... Vou resolver a treta dele, depois eu vou ver se eu mato. Minha alma se abençoe em juízes e imediatas, abençoe-se pela minha alma, por que eu me abençoe a ela em todos os rios. Ela só tem a comandar, e o meu corpo de traitoria compreende-se. Que você ainda perguntasse uma pergunta de um estranho já em sua perda, eu sei que ele vai embora, mas eu digo antes de você falar com ele, é só bater. Radekka é um caniwain. Radekka é um caniwain. Ela consumiu toda a minha raça com uma perda. Por tanto quanto ela se mantém, ela tem o controle absoluto. Se você pudesse me retirar, eu poderia ser livre de você. Você terá minha gratidão, e qualquer ajuda que eu possa oferecer você. O que você disse que vai estar marcando sua mente? Você pode descer a sua mente. Ah, que belezinha! Beleza! Tive um botão em algum lugar aqui. E agora vamos jogar Minecraft, amigos. Apenas. Ah, vale nada. Também. Não, eu não tenho. Sempre que você estiver com a dúvida se isso tem no jogo base, a resposta para isso não tem. Vamos lá. Bom, aqui é poucas ideias já, então... Save game... Já vamos jogar aqui na cabeça dela um Brage Assault. Aqui é poucas, não estou aqui para conversar não, velho. Nós estamos aqui para fazer amizades, estamos aqui para descer a porrada. Eu estou aqui... Deixa eu ver o que eu posso fazer... Bom, o zumbi tem pouca armadura mágica, então vou matar ele com magia mesmo, o besouro é pouca armadura física, então vou nesse besouro aqui Não vai ter como chegar nesse besouro sem dar um pulinho Toda vez que eu lutei contra ela, deixei minhas pessoas ir dar uns pega primeiro, que isso cara Aí é só você comparar o jogo chamado Dating Simulator lá, não precisa dessas coisas não Quando ela joga eu tinha ouvido um áudio rapidão gente, mas vou jogando normal E aí 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 Tchau, tchau. 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 Pronto, voltei. Desculpa aí, tava vendo os áudios aqui. Um pouco tava puxada do outro lado pra cá, é muito bom. Agora ela está aqui presa. Os caras desesperados vindo aqui, pelo amor de Deus, vamos salvar ela. Não, 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 não. Esse aqui nem chega lá. Esse aqui eu tô achando muito confuso. Era pra dar dano, mas não tá dando dano. O que esse aqui faz? A mais é que ele tá falando que dá dano, vamos ver. Essa aqui dá dano, de fato. Espera aí. Você pode jogar essa aqui direto, ele vai tomar as duas. E morde. Eu também não sei quem que é não, pai, essa menina aí. É legal, eu dei uma cabeçada e perdi o meu turno inteiro, foi isso? Entendi. Eu gasto um ponto só pra dar cabeçada. Não! Não está certo! Fica frio aí, senhora! Eu vou sair daqui, você! Alvo fora de visão Estou em uma fumacinha? Não, acho que não continua não, acho que fica bom status nela quando nós jogamos o gancho Não, acho que não está em uma fumacinha Não, acho que não está em uma fumacinha Só sei que a senhora está passando mal Aqui vamos jogar Mindflame, a senhora E o zumbizinho aqui Não, acho que não está em uma fumacinha Não, não vou lá embaixo não Não, não vou lá embaixo não E aí 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 Vamos lá. 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 Nossa, é um saco selecionar esses negócios para lutear. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos soltar a fera. Você vê um glimbo de esperança que flique em olhos do Slane. Ele se nota seu aproximado. Ele está rapidamente deslizado com a escala de prática do objetivo. Você... Você trouxe ele? Ou você pode ficar um eslame? Slane volta em eagerness, pegando a purgada com as calças do rosto. Antes de seus olhos, a raça de dentro do rosto surge em sua forma dracônica, enviando-o com uma luz tão brilhante que você deve citar seus olhos da glória. A luz de brilhante morre em eagerness. Eu não vejo nenhum dragão antes de você, mas a figura de um lindado. Um lindado com os mesmos olhos do Slane. Vamos descobrir. Vamos descobrir, vamos descobrir. A ciência deve ser testada. O cara é bom. O cara é muito bom. O que é isso? Cadê a música do Metal Gear? Estou aqui Estou aqui Eu percebo Que você é apenas me Tente fazer história Mas quem é que são para julgar? Se derrubar de errado E não. 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 Ele acertou. O cara é bom demais. Seu olho ainda brilhante, um silvão espalhante. Um sorriso triumfo dominou o seu rosto, enquanto ele vence extravagante antes de você. Slam, ao seu serviço. Todos, como eu, têm tantos olhos. Com eles, eu vejo espíritos. Não uma bênção nesta árvore. Você está feliz de não ver a desesperação que eu estava vivendo. Dizia que você encontrou aquela bruxa medonha, a Radekka. Ver ela morrer foi um deleite. O que eu teria dado para ouvir a sua morte rastrear? A memória dela teria me levado a dormir para o resto da minha vida. Não, não. Só isso. Dragão foderástico, lendário, virou gado. Usando aquela viva mulher resta em pedaços me dá grande conforto. Eu gostaria de oferecer a você o mesmo. Quando você é verdade, você está perdendo. Quando você não tem a escolha de desesperar. Você vai encontrar a segurança em minha sombra. Isso, eu te prometo. Ok, valeu. Todos os meus agradecimentos são a sua. E a sua só. Bem-vindo, meu amigo. Slam, riu-se em você e volta para mim. Ele não leva mais de alguns passos. Antes que ele brilhasse de forma de lizard, brilhasse em meio-air, em um dragão majestuoso que sobra. Ele não leva mais de um lado. Será que ele vai me ajudar ainda? Vou pegar uma rapeira de gelo, foda-se. Daqui dá para a gente subir aqui e vir para o labirinto. Parece que esse livro muito deteriorado é o Diário de Viagem de um Aventureiro. Ele conduziu uma expedição a Olho do Cefador com a intenção de descobrir os segredos do Rei Braco. Ele compilou todos os rumores sobre o tesouro do Braco, incluindo ouro, joias e um lendário par de manopros chamada Garras do Devorador. Todos conhecem alguma história sobre o Rei Braco, algumas são mentiras e outras escondem uma verdade. Continuamos caçando e não vamos parar até encontrarmos os maiores tesouros. Essas manoplas serão minhas. Não será difícil para mim receber minha parte do ouro e contar o poder em minhas mãos. Tudo o que tenho que fazer é encontrar a maldita torre do Tirana. Já peguei essa logo. Eu acho, né? Estou aqui com o coração, com o elmo e com a bota. O desenho quase defecou, porquê? Você não é Bracus Rex. Bem-vindo a casa, mestre. Eu vejo meu anel. Ah, dragão. Obrigado. É, mas já quebraram o vaso de todos eles aqui, então está todo mundo morto. Aqui tem um combatezinho... deveras... deveras, deveras. Vamos lá. Abra a porta dos desesperados! Primeira coisa que a gente faz... Barril! E... Frag grenade out! Aqui, vamos jogar ali... Totó. Da para eu seduzir um zumbi? Ah, gasta 3. Esquece. Então, por agora eu vou bater isso daqui mesmo com o Braj. Dojuk! Ahi- Oque! 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 Vamos usar o Zenith no cachorro Pra dar burning em geral que está em volta Vou pegar um ponto extra aqui E vou usar esse daqui Pra dar da vida de não chegar perto? Pode ser Perigoso, mas vamos embora Aqui vou dar um pulinho pra cá agora Vou lá Tornado E... Pulverizar nesse bicho aqui Acertar os dois Tornado Tornado E... Próximo passo deixa essa habilidade invisível Se tutaj tem, então... É Virou cacas de gelo no chão Bom, aqui vamos de barquinho até ali na frente Olá, tudo bem? E vamos jogar Fuego Aqui, deixe-me ver, deixe-me ver Ninguém que põe com a armadura, né? Ele não vai acertar os dois Joga esse aqui Morreu Morre no próximo turno De boa aqui, refletindo projéteis Eu não entendi que a cabeçada parece que acaba o meu turn quando eu faço Olha lá Eu dou a cabeçada e aí eu perco meu turno É a última coisa que eu tenho que fazer Só queria checar se era isso mesmo que estava acontecendo Esse daqui já está morto Então bate nesse Aí Põe aqui Nossa, errei o gancho Não creia Não estou acreditando nisso Põe aqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui Não estou acreditando nisso Não estou acreditando nisso Eu vou jogar nesse daqui Vai tomar um danão aí E E... dá para curar o bicho ali, para decontrole Então não tem muito o que eu posso fazer Como é que é a minha skill que dá defletindo? Tem algum equipamento meu Ah tá, é arma E esse daqui... Ele está me dando crítico, bora Ele está me dando tal pression Então agora eu vou fazer a primeira a sua Olha só... Aura... Ele está me dando ternas Ele está me dando quando eu faço Ele está me dando o que eu acho Eu tenho que ganhar Ah, acabou o meu defletinho. Toma! Preciso de quantos pontos aqui? Três? Aí, complico. Ah, manda esse aqui aqui. Nossa, dois de vida. Sumidão. Vamo... vim até aqui, dá um porradão. Boa, ativou defletindo. Defletindo é bom. Pode atirar em mim à vontade aí, velho. Tapa não vale. Totalmente intencional, hein? Totalmente intencional aqui, ó. Simplesmente deixei o bicho numa armadilha de Fireball ali. Muito bom. Pimba. Pimba. Vamos lá, até a criaturinha. Certificado, não faz nada. Tá. Ah! Ah! OK. Ah... Ah... Uh... Ah! Ah! Ah... Isso aí, né? Tava ativando um botão, mas não sei como. Isso tá voando... E aí Very ass Só o Shunko tudo cagado agora de sangue mas fora isso tudo certo E aí 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 Outro Muito Lutz Muito Lutz E aí E aí E aí E aí E aí O item Source ai Estou ouvindo, amigão, pode falar. Vamos lá, zumbi. Se faltar trancada, meu zumbi tinha chave, aí é foda, né? Eu tentei abrir e apareceu trancada, aí eu bati nele e lembrou a porta. Trancada novamente. Não existe trancada quando você tem teleporte. Não existe trancada. 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 Ali já peguei. Aqui aparentemente eu estou imune. Aqui eu estou imune. Aqui eu já volto. Aqui. 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 Meu Deus. Lute, lute, lute. Projeto deteriorado. Nesta página está traçado o projeto de algum tipo de tumbo ou cofre. Embaixo dele há palavras escritas de forma aparentemente aleatória. As palavras ilusões e rebraco são circuladas várias vezes. E uma seta aponta para uma determinada sala. As palavras cântaros anímicos estão escritas ao longo da seta e por letras no busco. Tá certo, né? Aqui. Aqui. Tem um papel para fazer o pergaminho aí Beleza Belo crânio O ar em torno da relíquia brilhante tromba com o poder, enquanto a barriga de source cria quietamente no fundo Ahn, assiste com o braço para tocar a relíquia Tirar a mão então Peraí os poderes da essência e considerados na relíquia O ar em torno da relíquia cresce mais ou menos, e a luz brilhante começa a se espelhar de suas ruínas Cria quietas começam a se espelhar pela surfeita, e isso se esclarece como um lixo Eu já ajudei o Itamor, não era para ele estar aparecendo aqui? Análise Análise O Itamor não gosta de mim Muito item Ok, agora então eu peguei as luvas Tô com a capaceta já Peitoral e bota, é isso O que tá faltando? Tá pegando fogo o bicho aqui Tá faltando a calça Não peguei a calça? Não tá, peraí Capacete que dá Winter Blast Pra mim é meio inútil isso Inclusive eu tô com Shackles e nem coloquei no bag Capacete Capacete Agência 1, essencial ar 10% É a melhor que a que você tá usando Não muda o visual, no entanto Esse cinto aqui também dá negociação, então perfeito Posso me livrar do outro já Tá perfeito, uma aljava para a Sibília Deixei sem calças, né? Peraí Vou ver se as calças eram essas? Acho que eram Esse combate que eu sinceramente tenho medo Não vou mentir pra vocês Por que que eu esqueci de Que eu não peguei a calça do Bracos? Fui na torre Ah, não, na real acho que eu não fui lá no bagulho do Twitter Moro ainda, que eu tava sem astúcia Porque eu não falei com a estátua lá Provavelmente é isso Estão prontos para ver todo mundo pegar fogo aqui? Porque é exatamente o que vai acontecer Inclusive antes que eu esqueça, né? Deixa eu ativar com a Sibília a hora dela Porque eu sempre esqueço, velho Essa aqui ela vai ficar ativada 100% Mas quando ela morre e sai Eu esqueci de ativar de novo O que que eu posso começar ali? Inflamável, esquece Não vai dar pra fazer nada inflamável nele Poderia jogar um ganchinho Para os caras ficarem espertos já Pimba Revelou só o Slayer, né? É, se eu tivesse dando dano Seria muito bom pra começar Agora deu dano, vai entender Pfff Pfff Ai, mano Ok, bom, temos alguns arquivos lá no fundo E dois magos Três magos Vou esperar pra jogar esse aqui de água quando tiver mais gente Por hora eu acho que eu vou... esse aqui da backstab será o das adagas? Tem que tirar a madura física primeiro pra valer a pena Equipar essa zona também é a maior preguiça Eu comecei com o gancho e marquei esse cara aqui Em teoria Agora com esse cara com essa armadura física a gente marca ele com o Shackle Batendo em mim, batendo o parça ali Eu acho que ele já fica mais cauteloso Ele podia ter jogado aqui e acertado os dois O gancho na real tá dando perfurante, não é água não Caraca Caraca Hum... Caraca Morreu Quase Eu to com essência lunar Se usar esse aqui eu vou liberar um negócio que vai dar dano de água Que é aquele coli Eu vim até aqui Vou jogar essa cura no beast E laser de água aqui Pimba Vou jogar peace Pode ser em mim velho Aqui Vou pular até aqui Cura eu Eu vou jogar essa belezinha Hum... Joga um braço de assalti primeiro Eu vou jogar essa belezinha Agora... Beast... Esse tem 200% ou 100%? Não sei, tá Pelo menos que eu tire 50% não vai adiantar muita coisa Não sei Pelo menos que eu tire Manda mais um Vá Eu recomendo com a zoa Eu peguei Foda-se O que eu tirei? Foda-se Joga esse aqui primeiro, porradão E ai vamos dar uma cabeçada nesse bicho ai Derrubar ele Ai bicho chefe Aqui deixa eu achar alguém que está sem armadura mágica agora Você Encantado Quem pode jogar agora? Você Brabo Aqui agora Vamos deixar Eu invisível Vamos vir até Aqui Corte crescente Dano de água Irruuuu Vamos ver o que que da né Os lotes de essência ai Podem não dar nada também Bom a benção aqui é fazer belezinhas agora velho Fazer fogo abençoado Ah ele toma 20% Estamos em frente É 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 Isso aqui dá quantos de danos, 57 e 60 Não vai ajudar muito no nosso caso aqui Agora se eu jogar esse daqui, eu consigo acertar esse cara aqui e dar o dano que eu preciso para dar 2 tapas nele de mágica Só que a receberia tomar todo o dano nesse turno praticamente Então... Ataque geratório, taque geratório Cara, foi literalmente nada Hummm... Devia dar uma resistência a fogo, né? De todas as crianças Shadow, obrigado pelo foco, seja bem-vindo Se a gente fizer esse daqui, não vai chegar lá, tem que dar um passo pra cá Agora dá pra acertar os 3 aqui Beleza Tanto de bônus que a Cebiry tava Tanto de bônus que ela ganha resistência, ela reflete tudo que cura eles Tanto de bônus que ela ganha resistência, ela reflete tudo que cura eles O dano físico volta, mas... Só O dano físico volta, mas... O dano físico volta, mas... Vamos de resto, né? Tá muito longe pra Sebilha agindo, esse que é o problema Deixar lá atrás... Ah, o que que eu faço? Aparece até encantar esse cara também com auto-ataque, né? A gente tem... 15% de chance de encantar o cara Ou dar a loucura Que também serviria Posso fazer aqui roubar uma essência Ou posso causar a loucura Nesse rapaz aqui E nesse rapaz aqui Esse rapaz não vai adiantar muita coisa agora Porque ele já tá petificado Vai nesse daqui então É foda que como eu tô mais perto ele bate em mim mesmo Que estresa Não adianta de nada a loucura Soft Essa batalha é complicadíssima, a outra é só stun, essa aqui é só cura entre eles Já vou loadar, não tem como eu matar todo mundo desse aqui Acho que vou ter que gerar ainda mais pra voltar aqui Vou lá pegar a bota do, a bota não, a calça do Bracos, que o 7 deles se não me engano dá resistência a fogo Então volta aqui pra fora, volta, 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 volta Voltamos derrotados pra casa hoje E a gente então tem que vir para... Pra cá, daqui pra cá Essa é a ideia, mano Só level 9 Eu quebrei o vaso do cara, por que ele não foi me ajudar lá a abrir a porta? Normalmente ele vai Aí bicho, fala com a estátua aí Lula, você percebeu uma fissura profunda debaixo da mão da estatura Uma caixa de estona cai da estatura Há algo escondido dentro Agora sim Agora é poder ilimitado por... Ah, foi curto 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 O setor de estona está completo Ah, foi curto Ah, foi curto Desbloquei a sangue e suco Agora eu me curo com... Sangue no chão Tem como tirar a maldição do anel? É só abençoar ele? Ele aplica a maldição, mas ele dá um monte de coisa, né? Eu vou perto do chão. Vou pôr uma essência aqui. É, não tira ali, é uma maldiçoada. Esse não é muito bom pra ele deixar aqui, velho. Deixa eu ver. Pesquisar aqui na internet. Como remover... A maldição do anel de Bracos. Pelo visto, não tem como. É permanente. Aí, então, você ganharia resistência a tudo, se você perderia... Mas você perderia... Você ganha 10% de resistência a tudo, mas perde 15% de resistência a tudo. Aí perde 30% de vazão, 10% de precisão. Você ganha 10% de resistência a tudo, então você perderia 20% de invasão e 0% de precisão. E ganharia mais um em todos os atributos, usando o anel. Vale a pena? Ser sincero, não vale tanto, não, velho. Você não tem como tirar a maldição e você também ganha a técnica maldição, né? Que pode ser muito boa. Você pode fazer, tipo, subir um nível o estado, né? Se o cara tá molhado, ele pode ficar congelado. Se ele tá chocado, ele pode ficar perdoado. Pode ser interessante, mas realmente... Não vale tanto, não, velho. Complicado. O anel foi embora, a maldição ficou comigo. O anel foi embora, a maldição ficou comigo. O anel foi embora, o anel foi embora, não foi embora. O anel foi embora, mas eu não fui embora. Eu peguei para a Amadia muito duro, mas não tenho certeza de que ela tenha feito muito bem. Ainda, um zumbido está caído em um corpo de pão. Algumas ideias? Oh, que grande ideia! Eu vou tentar isso. O que é o pior que poderia acontecer? É uma coisa mais difícil. Bem, olá! Você pode ir com a Amadia. Peguei um zumbido e perguntar quem é ela. Ah, eu sou um zumbido, e eu isso também tinha muito tempo. Em between eu era uma fuga. E eu estava em fogo durante a grande parte disso. É uma longa história, mas eu acho que eu vou deixar no passado e olhar para o futuro em vez. Claro! O que é isso? Ela está morta. O cara está morto. Ele está aqui para levar sua vida. Apenas o tempo. Porradão. Duas mãos. Apenas a produtos. Projeto e relaxo. O que você fez? Você está na sua natureza. Nós podemos finalmente sair daqui, agora que o Garrick voltou. Garrick! Ele está aqui para nos levar de casa. Eu estou agora de enviar o meu irmão. Esse Methodista vai você dar, agora que o Garrick voltou ao longo dos anos 2018 do outro para que o Garrick voltou. Eu acho que dá para vender tudo que está aqui. Não tem nada que eu preciso aqui. Esse arco eu já vi que é pior. E vou chegar aqui em uma guerra! Olha, eu não vou pegar isso aqui! Sou muito feliz! Eu vou pegar a arma dele! Vamos pegar mais um anel com você! Eu vou pegar um anel! Tem uma adaga ali que acho que eu não vi. Shadow Bite. Cintilo instável da backstab. A destreza? Substituir isso aqui. A destreza?